O Agora TV está aqui na 21ª FIARTE, Feira Internacional do Artesanato, que está sendo realizada aqui no Centro de Convenções, aqui na Via Costeira, que ficará aberto até o dia 31 de janeiro. Sempre os portões da FIARTE são abertos aqui no período da tarde, a partir das 16 horas. Aqui na FIARTE você pode encontrar vários tipos de artesanato, de toda a parte do Nordeste, culinária, roupas e tudo que é ligado à arte e à cultura. Vamos dar uma volta lá na feira? Aqui é a Praça de Alimentação. Música O que é isso? 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 O que é isso?